Bom dia. Eu sou a Cris Pereira, sou vice-presidente do GA. Estou superfeliz de estar aqui com vocês hoje. Logo que a gente viu a pesquisa que a PV fez para a gente, fez com a gente, a gente pensou... Fica aquela coisa no coração, não é? Mas o CEO tem que ajudar, não é? Tem que ser de cima para baixo, o CEO tem que estar engajado, com essa transformação também. E aí, nada mais óbvio do que conversar com alguns CEOs e pedir uma ajuda, querer ouvir também o ponto de vista deles. Então, esse painel aqui é um painel superespecial, a gente está superfeliz, agradecido pela presença de pessoas tão bacanas que estão ajudando o GA a se capacitar também. Então, vou convidar aqui, deixe-me convidar na ordem, a Maria Laura Nicotero, que é da Momentum, presidente da Momentum Brasil. Obrigada, Maria Laura. Márcio Santoro, da África, co-presidente e CEO da África. Obrigada. Fernando Tarali, que é presidente e CEO da VML Brasil. E a gente achou o máximo convidar a Celina Esteves como uma moderadora desse painel. Ela foi da área de atendimento e, hoje, ela está fazendo um processo todo de transformação para o mercado como coach. Então, obrigada, Celina. A palavra está com você. Obrigada. Muito bem, gente. Começam com vocês. Eu entro depois. Bom, gente, bom dia. A gente tem no painel aqui, só para vocês entenderem um pouco a dinâmica, cada um de nós três vai falar por dez minutos, depois a Celina vai fazer umas perguntas para a gente e depois seria legal se a gente pudesse também interagir com vocês, fazer umas perguntas. Eu vou falar rapidamente um pouco. É o resumo do resumo do resumo de uma palestra que eu fiz para o GA na África há um mês atrás, mais ou menos. É isso, Robert? Um mês, mais ou menos. E eu peguei dois charts dessa palestra e botei alguns cases no meio. Isso vai ser super rápido, mas só para fazer um ponto. Podemos já rodar o primeiro? Estou na frente, na verdade. Bota do lado também. Isso. Aí, mais um? Todo mundo já viu, todo mundo já sabe meu nome. Mais um? Legal. Várias vezes na minha carreira eu tentei resumir qual o nosso papel, qual o papel do atendimento. Para andar, qual que é? É o verdinho? Tá, obrigado. Qual o papel do atendimento? E é gozado que foi mudando. Uma vez eu fiz um texto lá atrás, porque a minha avó ainda era viva e ela perguntou para mim o que eu fazia. E na época eu era gerente de atendimento. E aí eu comecei a explicar para ela o que eu fazia e ela não entendia. Porque ela tinha certeza que eu criava os reclames que iam para o ar, como ela falava. E eu tive que gastar um tempo explicando para ela que eu não era o que criava. E aquilo me fez ir a fundo e falar, mas o que eu faço de verdade? Qual é o papel do atendimento? E, recentemente, eu estava em uma sala de reunião vazia, entrei lá para falar no telefone, porque eu sempre fico andando pela agência falando no telefone, e eu entrei em uma sala de reunião, estava vazia, tinha um texto na mesa. Daí eu peguei, era... Hoje em dia não dá mais para falar que é roteiro, porque, na verdade, são ideias. Algumas viram roteiros de filme, outras viram tantas outras coisas. Essa era de uma ideia. Uma ideia que, na hora que eu li, eu fiquei gelado. Era de um cliente nosso chamado Budweiser, de uma ação chamada Tag Words. E, na hora que eu li esse troço, eu chamei o pessoal de Budweiser na minha sala e falei assim, olha, tenho duas coisas para falar para vocês. Eu achei isso aqui em uma sala de reunião. Não é legal vocês deixarem roteiros em sala de reunião, porque eu podia ser alguém de fora e pego esse roteiro e já sei o que Budweiser vai fazer. Então, a primeira coisa, eu queria dar um puxão na orelha de vocês. Nunca mais esqueçam um negócio desse na sala. E o segundo ponto é que isso é uma preciosidade. Parabéns. Essa é uma das melhores ideias que eu vi. É espetacular. E a gente vai fazê-la acontecer. Só que eu preciso chamar alguns advogados para trabalharem com a gente. E aí o trabalho foi andando, foi andando, foi andando, e acabou virando um case premiadíssimo em Cannes. Ganhou o Grand Prix em Cannes, foi o primeiro Grand Prix da Bembev. E o que a gente fez? O que o atendimento fez? O atendimento foi o empreendedor daquela ideia. Acho que o empreendedorismo hoje é uma coisa tão falada. Todo mundo fica falando, não, porque vamos empreender, etc. Cara, isso que a gente faz. O atendimento é o empreendedor de ideias. Porque, se não fosse nós, provavelmente aquilo ia continuar um papel em cima da mesa. Mas não. Porque tem atendimento. Porque tem vontade de fazer. Porque tem liderança. Eu brinco, eu falo, uma vez eu falei com o PC, que está aqui, que trabalha com a gente há muitos anos. Ele me perguntou, resumem, qual é o papel do atendimento, Márcio? Porque eu preciso mandar uma frase. Não sei para quem que era. Eu falei, puta, mas assim, PC? Eu falei, cara, o atendimento é o CEO do projeto. Independente se o cara é um supervisor, se o cara é um gerente, ou se o cara é diretor, nós somos o Chief Executive Officer do projeto. E o que faz isso? O que faz essa pessoa? Ela faz acontecer. E ela faz acontecer um papel em cima da mesa para se tornar uma coisa como isso que vocês vão ver agora. Pode aumentar o som um pouquinho. Acordar, turma. O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Foram horas e horas, gente, você pode acreditar, do atendimento, a Carol Boccia, a Bruna, junto com o Sérgio Gordilho, e quatro advogados na sala, e o Google também, que ajudou muito a gente a botar esse projeto de pé. Você pode ter certeza que, se não fosse o atendimento, isso não existiria. Outra coisa, outro exemplo que eu vou mostrar rápido também, é de uma outra ideia que, se não fosse também a gente, ela seria uma ideia, provavelmente, em cima de alguma mesa, ou dentro de alguma gaveta, ou dentro de alguma memória de computador de alguém. A Heinz, nosso cliente, no começo do ano, chamou a gente e falou, olha, a gente tem uma vantagem competitiva sobre o nosso principal concorrente, que os nossos ingredientes são ingredientes puros, ingredientes naturais. Não tem conservante, não tem nada, e a gente precisa falar para as pessoas que isso acontece, que é assim, que o nosso produto é assim. A gente teve a ideia de tirar os produtos só da parte de trás e botar no rótulo. Bom, a primeira coisa que o cliente falou é, não, isso não pode, é impossível. Porque não pode mexer no rótulo do produto. Impossível. Nunca ninguém mexeu no rótulo da Heinz. O produto é centenário. Falei, bom, mas você tem uma qualidade competitiva gritante. A gente tem que gritar isso na frente de um produto. E aí a turma da agência não só conseguiu, a Paulinha, a Paulinha está aqui ou não? A Paulinha está de férias, não é? E, honestamente, eu falei, Paulinha, essa aí, se você conseguir, eu vou pagar para ver. Porque, realmente, trocar o rótulo de um produto como esse, se você conseguir, está de parabéns. Cara, e não é que ele me aparece um mês depois. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só duvidei. Muitas vezes isso já é um estudo. Você botar na frente e falar, meu, duvido que você faça. E ela botou na minha mesa toda orgulhosa, assim, o rótulo novo de Heinz, que tinha os produtos na frente. E ela falou, eu não vou parar por aí, você vai ver. Nós vamos fazer o maior rótulo do mundo que vai dar para ver do espaço. Ela falou, ah, tá bom. E o Coelhinho da Páscoa chega quando? Aqui, Papai Noel, Mula Sem Cabeça. Agora você está acreditando em todas essas coisas. E, cara, os caras fizeram tudo isso. Então, quando eu falo que o atendimento é o empreendedor da propaganda, eu estou falando disso aqui. E, cara, os caras fizeram tudo isso. E, cara, os caras fizeram tudo isso. E, cara, os caras fizeram tudo isso. Que a Heinz apresenta o maior rótulo de ketchup do mundo. E o último exemplo de empreendedorismo e propaganda veio do grupo de Itaú. Eu falei, cadê as meninas? Estão ali. Essas duas chegaram. Márcio, você não sabe o que a gente está botando de pé. Que ação nós estamos botando de pé. Eu falei, fala. É o seguinte. A gente conseguiu convencer o banco de, quando está muito trânsito, as bikes do Itaú ficarem mais baratas ou ficarem de graça. Eu falei, pô, quem pensou isso? Ele falou, pô, a gente aqui da agência. Eu falei, vocês já conseguiram? Eu falei, não, a partir de amanhã já começa. Eu falei, cara, esse é um super exemplo de empreendedorismo em propaganda. Eu só queria, então, fechar esse meu ponto, de que nós somos empreendedores do nosso negócio, com esse exemplo que eu acho maravilhoso. Caminhoneiros pararam o trânsito nas principais rodovias brasileiras nesta segunda-feira. No quarto dia de paralisação dos caminhoneiros, o Brasil teve a certeza de que se tornou refém. Sem combustível, muitos ônibus não circularam em várias cidades. Já tem três dias que eu estou vindo a pé. Só no pão de ano, três horas. O Brasil não merece passar por isso. O Brasil não merece passar por isso. Para quem quiser evitar o transporte público, ônibus, ou utilizar o carro que está sem combustível, é essa opção aqui. Até o dia 31 de maio, o sistema opera pelo valor simbólico de 10 centavos. O número de ciclistas na capital quase dobrou. É o que mostra este marcador. Até o dia 32 de maio, o número de ciclistas na capital ou de 12 croquets. A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Vamos lá. Agora o Tarali vai falar um pouquinho, depois eu vou fazer umas perguntas. Eu fiquei com a parte do lado da agência digital e como é que a gente está vendo esse desafio. E como é que a gente vê também essa questão da agência digital dentro da ótica da agência tradicional. Primeiro, eu adorei que o Márcio abriu com três cases e dois deles tinham já a prova viva que não existe mais essa divisão clara na cabeça do consumidor e na cabeça dos clientes e no talento nas agências. Então, estou aqui fazendo uma ódio à África, que eu só estou reconhecendo um fato. Acho que os dois cases que ele mostrou que mais me impactaram no sentido de o centro do retorno foi as redes sociais. Então, você tem, no caso da bicicleta, isso de uma forma clara e, obviamente, no caso da Raiz. Então, como é que demonstra a efetividade da ação as redes sociais? E aí eu abro com uma provocação muito simples. A gente, além de estar vivendo essa transformação onde o digital passa a ser o centro, a gente acabou de eleger um presidente que teve seis segundos, nove segundos de tempo de televisão. E é muito importante isso, gente, porque a eleição do Obama ou a eleição do Donald Trump não passaram por o que aconteceu aqui. Se você olha a verba que ele investiu, o quanto ele teve do pool, que saiu do nosso dinheiro para pagar as campanhas, e como ele usou as redes sociais, e como ele sobrefalar o que as pessoas queriam ouvir, demonstra o segundo ponto mais importante dessa eleição, que é isso, sim, a mensagem que eu queria dar para vocês. Além do ponto do empreendedorismo, vocês se liderarem nessa transformação na agência, existe um ponto também, exatamente o que ele mostrou, que foi que agora é o momento do Itaú deixar de ter uma ideia bacana de bike sharing. É o momento do Itaú se engajar e ir lá e baixar o preço. Então, esse é um papel que vai um pouco além do papel do empreendedor, que é o papel de estar antenado o tempo inteiro com as correlações da marca que a gente atende com o que está acontecendo no mundo agora, nesse exato momento, nesse exato segundo. E é isso que o Bolsonaro fez. É isso que as marcas estão olhando agora e dizendo. Se ele foi eleito desta forma, como é que vive o mundo do marketing nesse momento? Só quero lembrar que todo mundo aqui, estou dizendo do meu lado pessoal, tinha uma simpatia X pelo PSDB. E você viu ali todo um modelo tradicional não funcionando. Não estou dizendo se está certo ou errado, não estou aqui fazendo valor, gente. Só estou dizendo o quão radical o shift para essa tomada de pulso do que está acontecendo nesse exato momento no negócio é também muito importante para vocês. Então, o que eu queria incentivar muito de vocês é conhecer do negócio do cliente, é ir além de conhecer as suas fortalezas, as suas virtudes de produto, é conhecer o que está acontecendo agora, nesse momento presente, que tem correlação com o negócio dele. E aí, ser esse empreendedor, de mover a máquina da agência a ter uma solução instantânea. Esse é o novo marketing. É a solução instantânea. Porque no que o Márcio foi lá e duvidou, eles botaram de pé. Mas vai ter também as oportunidades que têm que ir para o ar hoje. Não dá tempo de ser amanhã. E isso é um grande desafio no nosso modelo. Porque você vai ter que cruzar o planejamento, cruzar a criação, trazer a criação para on-board, desenvolver no ato, mandar para o cliente. O cliente manda para o legal. O legal manda... É um processo que é anti o instantâneo. Mas vocês veem as marcas... A gente tem o privilégio de trabalhar com o Netflix. Se tem uma marca que faz isso todo dia, são eles. Então, e vocês vão ver todos os brand awareness, todas as pesquisas que vocês verem em Netflix, estão lá no topo. Sempre, em qualquer coisa. Esse é o novo, talvez, esse é o desafio que eu trago para vocês. Além de empreenderem, além de liderarem os grandes projetos, liderarem interações diárias. porque todo dia existe um vínculo entre o que está acontecendo no mundo presente agora e a nossa marca que a gente atende. O desafio é empreender e fazer a máquina da agência andar para responder nesse tempo que a gente precisa. Não é nada fácil. Existe todo um status quo, que a gente sabe como é, e que quebrar essas barreiras é talvez o maior desafio que hoje a área de atendimento tem que ter. Porque é chegar e falar, desculpe o termo, caguei de quem é a ideia. A ideia não tem dono. Porque, às vezes, é uma iniciativa que está acontecendo no cliente, você percebeu nas redes sociais essa interação. Então, é uma resposta. Então, não é uma ideia. Responder não é importante o dono, e sim quem responde da melhor maneira com o vínculo, obviamente, com os valores da marca. Então, aí entra uma segunda conversa, que é, que valor tem a marca? Quais são os seus... Porque, se eu vou fazer essa instantaneidade, preciso tomar cuidado, porque preciso saber se estou entrando de uma forma oportuna. Porque tem também os erros de... A gente viu muitas marcas que entraram e, poxa, não é o teu território, não é por aí. Então, tem um trabalho que eu acho importante que o atendimento tem que fazer, junto com o planejamento, que é realmente puxar das marcas propósito, puxar das marcas valores. Quando a RAIS é desafiada a colocar os ingredientes no rótulo, ela praticamente assume o propósito de ser uma primeira marca há 100x anos, absolutamente natural. Mas é interessante ver, foi do atendimento push. Esperava-se que o cliente tivesse esse orgulho no sentido de... Mas, gente, de onde vem a pressão? Não é... O ponto é... Nós temos que fazer essa pressão. Nós temos que realmente liderar essa revolução, dessa dinâmica de... Primeiro, liderar. Dois, puxar os departamentos. Três, levar o cliente para um novo território. Levar o cliente para um território onde a conversa que está acontecendo tem valor. E eu, marca, posso interagir porque eu tenho valores claros. Esses valores batem com a conversa. E eu vou praticar esses valores. Só essas três últimas coisas já são um desafio enorme para marcas. Porque saem do território do push. Mesmo as redes sociais, a grande maioria das marcas adoram cobertura e frequência. Qual foi a cobertura dessa campanha? Aí, vamos analisar a interação. A interação é mais para o pessoal do digital. O resto está olhando qual foi a abertura e frequência. E a interação, às vezes, é tão importante para saber se você entendeu. Primeiro, a interação de qualidade. Não a interação de view. View, eu compro. Realmente, se as pessoas estão comentando... Por isso que o case do Márcio é muito bom, porque as pessoas falaram obrigado, Itaú, por ter se engajado. Obrigado por ter percebido esse momento de angústia e responder a isso. Esse é o momento mágico de branding hoje. E acho que até o Itaú só faz sentido, só para pegar o... Porque saiu na hora certa. É isso. Se não fosse na greve dos caminhoneiros, não teria o mesmo peso. Exatamente. O marketing está passando por aí. E eu queria dizer isso para vocês. Essa é a revolução mais importante que vocês podem liderar em uma agência. O empreendedorismo que o Márcio acabou de contar tem mais um passo, que é esse push diário. É realmente tirar a agência, fazer as grandes campanhas, porque o duro é conseguir fazer os dois. Eu faço grande campanha e, by the way, eu ainda faço esse dia a dia absoluto. Mas só vai sobreviver quem fizer os dois mesmo. E ainda tem que fazer o Márcio Experimental, que aí vai ter a próxima parte aqui, que é... Eu estava ontem com um cliente que é o cara que eu mais admiro, recentemente, esse CMO, e ele virou e falou assim... Eu quero... É um espanhol. É a quinta geração de uma família de cervejeiros. Ele virou e falou assim... Eu não quero mais chamar de marketing. Acho marketing antigo. Eu falei... Puta, fodeu, né? Mais um para cagar a regra, né? Mais um. Cara... Não, agora vai ser experimental. Tudo, né? Experiência, experiência. E, de novo, gente, a experiência é espetacular, mas eu preciso aumentar o reach dessa experiência. Então, eu tenho que estar fazendo lives, eu tenho que estar fazendo edição no local, subir instantaneamente. E o frio na barriga? Como é que é? Vou fazer live essa porra? E se falar uma... É isso? A gente tem um cliente global que fez a grande parte do sucesso da VML vem da relação com o Andes. E vou dar um exemplo para vocês. O Twitter de o Andes é respondido por um cara que a gente tirou do território de stand-up comedy. E ele teve do cliente a liberdade 100%. O que você responder, eu assino embaixo. E já tomamos cada... Foi cada coisa... Já deu cada merda. Mas aí teve tantos acertos que a merda... A gente chama de aprendizado. Merda chama de aprendizado agora. AKA é aprendizado. Mas o mais importante é isso. Essa liberdade... Quando eu falei de que a gente tem que desafiar o cliente. Não, agora quem responde? A parte gostosa... Porque tem essas áreas na empresa que cuida de... Ou empresas especializadas em responder social. Acho do caramba. Mas é tudo robô. É tudo um robô. A gente foi analisar o setor de beleza, gente. Natura. Juro, as respostas estão iguais. Nego deu copy-paste. Obrigado pelo seu. Nós adoramos. Muito obrigado. Você fala assim, gente, a mulher acabou de falar que ama o seu produto. Fala alguma coisa legal. Que é isso que a Netflix faz muito bem. Então tem outra parte que é não só ser instantâneo, mas falar como ser humano. E isso as marcas têm que voltar para as agências e a gente tem que ter a humildade e falar como é que eu me estruturo para isso. Como é que eu apoio isso. Então eu espero que a área experimental nos conte um pouco disso. Não estou dizendo que a gente sabe fazer, a gente só está dizendo que a gente struggle com isso. A gente faz lá atendimento a cliente e a gente fala eu só respondo coisa bacana, não vem com porrada, não. Qualquer merda de produto é seu. Mas pelo menos responder a coisa bacana, de uma forma bacana, é obrigatório. O cara se deu ao trabalho de escrever para você e falar que amou a ação ou que está feliz para caralho com o produto e você responde com resposta de robô. Então, essa é a fronteira. Eu acho que passa 100% para a área de atendimento, negócios. Ninguém vai ter tesão de fazer isso se vocês não liderarem isso, se vocês não mexerem na agência e vocês não quebrarem as barreiras. porque o mundo tradicional de campanha, a gente, todo mundo aqui sabe fazer melhor que ninguém. Mas isso vai ter que conviver com essa instantaneidade, vai ter que conviver com o marco experimental, vai ter que conviver com resposta instantânea. E esse é o desafio. Como é que a gente faz, como o Márcio falou, tudo junto, ainda no modelo em que o cliente quer ver aquela campanha dele, tudo bem feito, tudo junto e sem pagar mais. Óbvio. Óbvio. Sem poder contratar mais, pagando menos. Não, esse é o modelo. Então, quando vocês se sentem impressionados, eu acho que esse é o modelo para vocês se sentirem motivados. Isso não é aqui para dar, é para vocês se motivarem a falar, o atendimento é o centro dessa revolução, dessa evolução. E não é outra área que pode fazer isso. Se você chegar para o Criativo e falar, a partir de agora você lidera a Socho, ele vai te mandar, por favor, volta lá para a tua barreira, não cruza essa linha. O planejador, pelo amor de Deus, eu preciso pensar, eu estou aqui para pensar, para ter ideia, para você pensar. Você está me atrapalhando? Então, a gente tem esse papel, gente, de realmente quebrar as barreiras e fazer toda a agência rodar. RTV, a gente vai produzir agora e na agência. Mas como produzir agora? Agora. Pega o seu celular e produz. A gente vai lá fazer um live com o seu celular, mas o celular não tem da agência, não, é o seu. Essa é a realidade. Então, era isso, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu vou puxar, lembrar um pouquinho no convite, pedir para falar sobre um pouquinho da transição do traditional para um brand experience. E vocês deram todas as deixas aqui para eu puxar o fio da meada. Eu acho que, na verdade, nós estamos no lado certo do jogo, no sentido de que, cada vez mais, os clientes pedem para a gente construir diálogo. E isso é meio complexo, tipo assim, olha, vem uma campanha, o time de branding botou isso aqui, agora, como é que eu construo o diálogo com isso? E a Carol, que está aqui comigo, que trabalha, sabe, você cai de paraquedas numa situação já construída, os KPIs eram de outra ordem e caem na sua mesa. O que eu acho? Eu acho que só é possível com um time que entende o negócio do cliente. Tem o negócio da agência, a gente tem que faturar, tem que atingir os nossos KPIs, mas quando você tem o time de negócio compreendendo o negócio do cliente, soma-se de tal forma e a gente volta a ser estratégico, não é aquela coisa de mandar uma conta e cobrar pelo que foi entregue, você passa a ser parceiro de uma outra forma. E, hoje em dia, muitas vezes, chamam o Momentum para sentar junto no início do projeto, isso foi feito, por exemplo, com o Leo Lara, nas Olimpíadas, que era um projeto de 160 milhões. A gente sentou com outras agências, de outro grupo, não é do meu grupo, é que as pessoas são incríveis, então acaba que dá certo, onde a gente sentou com o cliente e construiu junto, estabelecendo os KPIs e cada um com a sua parte. E, quando a gente fala de brand experience e cada vez mais necessário construir isso com as gerações novas, esse processo só se dá com o instantâneo e a capacidade no time de administrar as ocorrências. Vão haver milhões, nada é perfeito, o ao vivo não dá certo e passa a dar certo, se transforma. E essa capacidade do time de negócios é o que traz o resultado para ambos, para o cliente e para a agência. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de enorme transformação, mas a qualidade do time de negócios coloca a gente de novo de uma forma estratégica no jogo, como era muitos anos atrás. Eu estava na SPM outro dia com o Marcinho, não esse Marcinho, mas o Marcinho Oliveira, a gente estava falando do valor do que a gente faz. A gente tem que voltar a construir valor nas nossas entregas. E só é possível isso quando se compreende o que o cliente precisa. só se constrói valor e a nossa presença volta a ser importante em um board quando a gente traz resultado. E a gente mostra. Então, quando oscila uma posição na Bolsa de Nova York, o que a gente faz impacta. E isso precisa voltar a estar na mesa, até para a gente saber cobrar. Não é uma coisa que eu vou conseguir fazer de agora até dezembro, óbvio, mas todo mundo junto e com esse time aqui é assim que a gente transforma. Tem enorme valor o que a gente faz. e a gente precisa saber de novo cobrar, se colocar, contratar talento. A gente só pode, as nossas agências, a gente tem um grupo de talentos espetacular. Precisamos saber cobrar para manter os talentos. Também, se a gente não cobrar, não tem como pagar. E essa coisa de me dar desconto, me dar desconto, me dar desconto, a gente precisa construir valor de novo. Eu acho que o mundo do Brand Experience, que é o mundo que estou entrando agora há três anos, vem tentando reconstruir isso com valor e tentando mensurar o que é feito, que eu acho que é a parte mais difícil do que eu faço. Porque eu acho que do que vocês fazem é mais fácil. Tem uma série de gadgets ou de ferramentas que é possível, ainda tem que construir muito, mas a gente tem que modernizar, oficializar e construir valor no que é o Brand Experience. E quando, por exemplo, uma Lila chama, ou a Impress chama a gente, vamos fazer isso em conjunto, a gente consegue mostrar como o nosso mundo, mais do que constrói valor, a gente muda o share deles em todos os sentidos. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Está ótimo. Bom, primeiro, muito obrigada. Eu acho que aqui foi bacana que a gente ouviu de perfis muito diferentes de agência, mas o quanto realmente esse profissional de negócios e de atendimento é fundamental. Então, o que eu vou perguntar para cada um deles agora é o que eles buscam mesmo. O Márcio falou sobre o empreendedor, que tem que ter coragem. O Talal também colocou o quanto é esse profissional que gera o engajamento em todas as áreas e fica buscando. Isso é uma pergunta que eu também vou fazer quase que duas em uma, porque eu acho que cada vez mais hoje a gente trabalha em células. Aquela coisa antiga, da minha época, que o atendimento era o dono do cliente, quando a criação queria reclamar alguma coisa, falava, porque o seu cliente... Não, espera aí, não é meu o cliente, o cliente é da agência e todos nós trabalhamos com isso. Mas eles eram craques em jogar, quando era um problema, era para cima da gente. Acho que isso não tem mais, estamos evoluindo muito para isso, estamos trabalhando cada vez mais em células, então, isso do planejamento, da própria criação, da mídia, está todo mundo junto e buscando o melhor para o negócio e tal do cliente, eu acho que isso talvez também permeie todas. Mas a minha pergunta para vocês é, com perfis tão diferentes de agência, o que, de fato, vocês buscam em um profissional de atendimento e negócios hoje? Qual é, assim, o perfil que vocês acham que, por mais que também, quando a gente tem muitos, é bom ter perfis diferentes, mas o que é aquele ponto que, se não tiver isso, não vai funcionar dentro da agência de vocês? Quem quiser começar. A capacidade de compreender o negócio do outro lado. Porque todos os capabilities, você acaba ensinando, tem como você mudar, mas se a pessoa não consegue compreender o negócio do outro lado, você bate na parede, entendeu? É sempre o goela abaixo. E não é isso que a gente quer construir, a gente quer comprar o problema junto. E essa pessoa, precisa ter essa capacidade de ouvir, de receber os números, de estar na reunião de negócio deles. Eu acho que isso é a grande sacada. Bom, a gente... Quando você vai contratar alguém da criação, você pede para o cara mostrar o rolo e tal. Acho que tem um lado mais fácil. Nós, em termos de negócio, eu costumo perguntar duas coisas. Primeiro, quanto tempo você trabalhou nos lugares que você trabalhou. Então, assim, eu acho que conta muito quando você está diante de uma pessoa, principalmente em atendimento, acho que isso vale muito, que tenha trabalhado em poucos lugares na vida. Eu não gosto daquela pessoa que trabalhou um ano em um lugar ou um ano em outro lugar. Eu acho que isso, se, no fundo, o que eu estou querendo é um perfil empreendedor, para você empreender, você precisa de tempo. Construir, né? Você precisa construir alguma coisa. Então, eu acho que esse já é um sinal, porque hoje o que eu realmente estou procurando, independente do cara, se ele é um vice-presidente de atendimento ou se ele é um assistente, é o perfil empreendedor. De novo, eu acho que para conseguir operar hoje células de negócio onde você não tem mais uma divisão do que é on, do que é off, porque o consumidor não tem mais essa divisão, então, como é que uma empresa vai ter? Que nem você perguntar para um amigo seu, você é on ou você é off? O cara vai falar, mas está meio estranho. Como assim? Cara, eu sou o que eu sou. Eu vejo o telefone, eu vejo televisão de vez em quando. Então, assim, essa pessoa já tem que estar com esse chip instalado. E, para conseguir fazer, realmente quebrar essas barreiras, eu acho que foi muito bem colocado aqui, porque, hoje em dia, tem que quebrar barreiras. Se você é uma agência full service que está caminhando por uma agência de integração na sua diversidade de comunicação, ou se você é uma agência que nasceu do digital e está precisando, além de fazer toda a parte digital, entregar também toda a parte de campanha que é necessária, você está quebrando o ovo. Você está quebrando de baixo para cima ou está de cima para baixo? Então, assim, está todo mundo nessa transição. Então, eu acho que esse perfil de atendimento tem que ter essa vontade empreendedora de querer quebrar esse ovo, de querer botar todo mundo junto. E aí, eu acho que tem muito dessa atitude. Tem uma frase muito boa que eu aprendi, que é em inglês fica tudo bonito, em inglês fica tudo bonito. Hire for the attitude and train for the skills. Que é verdade. O Traca postou isso no Maximilio, você lembra? Deu uma repercussão. Você fica falando para ele? Ele passou isso para o cliente também. Exatamente. Mas é isso. Então, você tem que tentar ver uma atitude na pessoa e essa atitude é empreendedora. Estou muito nessa batida. Acho que só o empreendedorismo nos salvará. Acho que só o empreendedorismo vai dar para o atendimento o valor que ele precisa. E aí, o empreendedorismo, estou falando de geração de negócios. Então, acho que é isso. Vejo desse jeito. Mas é engraçado que, na verdade, formas diferentes de falar a mesma coisa. Que esse fazer dores de negócios e compreender o negócio do outro lado é isso. É empreender. Que é genial. Você está dando uma liberdade para essa figura dentro da agência. espetacular. Outro dia, eu estava conversando com um menino que estava saindo da agência. De vez em quando, eu pego uns perdidos lá e falo, não, o cara vai embora. Está bom. Senta aqui. Por que você quer ir embora? Conversa comigo. Vem cá. Se abre. Vamos tomar um café. E é interessante, porque quanto mais o cara está no começo da carreira, mais ele vai falar, a real. Ainda mais o perfil de hoje em dia. Esse cara está começando. Esse cara não está nem aí. Então, ele vai lá e fala. Parece meu filho de oito anos e eu faço uma pergunta para ele. Vem cada coisa, cada pombo sem asa. E ele falou para mim, ele falou, não, eu quero sair daqui porque eu quero montar minha empresa, eu quero fazer meu negócio. Eu falei, cara, mas você não vê a possibilidade disso aqui dentro? E o papo foi indo, foi indo. No final, eu estava quase convencendo ele que dava para fazer ali. Porque eu falei para ele, eu falei, cara, tenta canalizar essa vontade que você tem de querer realizar aqui para dentro. tudo o que a gente precisa é isso. Tudo o que um cara de atendimento precisa é essa sua vontade. Sabe o que ele quer fazer um aplicativo? Eu falei, sabe o que você quer fazer? Vamos fazer um aplicativo para o Itaú. Aqui já tem os clientes. Vamos fazer um novo aplicativo para a Baque. Vamos fazer um aplicativo para a Natura. Vamos junto. Tem aqui. E eu consegui, pelo menos, ele ficar pensando. Ele foi embora, mas ele ficou pensando nessa história. Ele pode voltar. E eu tenho certeza que esse cara vai ligar para a gente um dia. mas acho que é isso, cara. Certamente. Acho que as coisas estão muito ligadas. Eu vou, de novo, ter que todo mundo ficar se complementando, mas é a real. Acho que o que ele fala de atitude, a primeira atitude é paixão. A gente exclusivamente busca apaixonados e loucos. Loucos no sentido da paixão. É bom, não é? E a única coisa que a gente diz é o seguinte, e a gente é muito claro no desafio. Porque tem uma coisa que a gente parou é de iludir. Não, vai ser do caramba. Isso aqui, olha só, tem gente legal. Não, é o seguinte. Não, essa turma não fica. Não, não. Então é papo reto. Ela já sabe o que é papo. Papo reto. Como é que vai ser o negócio? Entendeu? Agora, o que eu te dou? Eu te garanto uma estrutura horizontal. Eu te garanto que se alguém bloquear essa tua iniciativa, eu estou aqui para te ajudar. Eu, eu estou aqui para te ajudar. O Fábio está aqui para te ajudar. Então, a iniciativa, a única coisa que a gente fala é você precisa ter tesão, você precisa ter, viver esse mundo conectado na íntegra. Então, me diz, você tem alguma causa? Eu pergunto as causas da pessoa. O que você está defendendo? Você, e pode ser partidária, eu já escutei cada barbaridade e eu vou lá, ah, legal. Porque, pelo menos, demonstra engajamento. E depois, digo, olha, vai ser bem duro, mas a gente está aqui para quebrar isso juntos. e a estrutura é para isso. Deixa eu te contar como é que está do outro lado do cliente. Outra vez, eu dou uma real do cliente, porque cliente, está tudo lindo na agência, chega no cliente, é outro planeta. Então, o cliente vai ter esse desafio. Então, acho que essa geração, eu vou contar uma coisa para vocês, essa geração, o que, pelo menos humildemente, a gente aprendeu é falar reto. Qual que é? Qual é a barreira? e tente a ver se encaixa no sonho de vida dele desse momento. Mas nós, aqui mesmos, vamos ter que motivar essa geração, porque essa é a nova geração que faz o trabalho do dia a dia também. Então, tem um pouco isso. Ok. Uma outra coisa que deu aqui na pesquisa que foi apresentada é o quanto esse profissional de atendimento, por ser muito pressionado com todas as mudanças que já vêm acontecendo há tanto tempo, eles sentem a necessidade de serem cada vez mais capacitados a fazerem coisas diferentes que vocês, tanto vocês como CEOs, pressionam para que eles entreguem a agência, o mercado, os clientes e tal. Então, eu queria saber de vocês o que vocês enfrentam, encaram e acreditam que devem estar fazendo ou estão já fazendo para capacitar esses profissionais que vocês avaliam serem os melhores. Provavelmente, vocês vão estar capacitando mais os top talents ou vocês têm vários níveis. Eu queria ouvir um pouquinho como vocês fazem isso. Eu acho que a gente faz pouco. Muito, muito pouco. Então, faz todo sentido aparecer em uma pesquisa. Os últimos dois ou três anos foram muito difíceis para o nosso mundo. Então, ficou muito concentrado no topo e há pedidos, as pessoas trazem. Carol trouxe outro dia da equipe dela querendo se reciclar. E tudo fazia sentido, mas é o seguinte, no way. Então, acho que tem uma pendência algo que é responsabilidade nossa, essa questão de ser CEO, tem algumas coisinhas de pressionar para liberar mais verba. Porque, sim, está concentrado no topo, é uma pena, porque é aquela coisa, para a gente fazer uma virada ou construir uma coisa legal, você precisa de talento. Esse talento tem que estar constantemente sendo preenchido, renovado. aprimorado. Eu acho que tem um erro da nossa parte, sim, das grandes organizações. E uma pena está concentrada lá em cima. E mesmo no caso, recentemente, houve um investimento em uma pessoa de cima e ela falou que abro mão e quero dividir para baixo. Não funciona dessa forma. Você tem que passar por algumas etapas até no processo todo, porque eles esperam outras coisas de você e que você suba. Então, acho uma pena isso, acho que é um erro do processo. Eu acho que a gente tem aí um ponto de melhoria. Eu acho que a gente faz, pelo menos eu percebo, não só na empresa que eu trabalho, dirijo, mas também nas outras empresas do nosso setor, existe um esmagamento tão grande das margens que a gente acaba deixando o treinamento de uma maneira errada, treinamento para segundo plano. E, realmente, a gente só tem futuro se a gente conseguisse o atualizar. Eu estava lendo, outro dia, pela segunda vez, o livro da Singularity e o que eles falam, uma coisa bem interessante, na década de 90, quando você se formava, 80, 90, 70, 80, 90 menos, mas 70 e 80, quando você se formava, dependendo da profissão, você tinha de vida 30 anos naquela profissão, pelo que você aprendeu na faculdade. Então, você se formou advogado, na década de 70, você podia ser advogado por 30 anos. Tranquilão. Você se formava em medicina, tudo bem, médico sempre tem que estudar, mas você tinha uma perspectiva, a média era de 30 anos. Bom, essa média hoje é de cinco anos. Então, você sai da faculdade, cara, se você não se atualizar em cinco anos, não é que você ficou para trás, você não está mais apto para o seu ofício. É muito mais grave, entendeu? Porque ele está falando de aptidão ao ofício. A pesquisa não era sobre se você conseguia enganar alguém, está certo? Não, você não está mais apto. No nosso negócio, eu acho que os números são mais radicais do que esse. a gente tenta investir, eu acho que a gente faz isso de forma muito empírica, desorganizada. Acho que isso é reflexo, inclusive, da forma ainda pouco sofisticada que a gente investe nos RHs das empresas de propaganda, das agências. Eu acho que a gente foi num momento em que a gente não tinha RH, para, pelo menos, agora a gente tem RH, a maioria das grandes agências têm RH, têm políticas de RH, acho que já é uma evolução, mas ainda diante do que é o nosso negócio, nossas folhas de pagamento, nosso custo operacional, 70%, 65% é de gente. Então, o RH de uma agência de propaganda devia ser, cara, estado da arte. Então, acho que a gente faz ainda tudo muito empiricamente e eu acho que o atendimento, por ter que fazer toda essa missão de empreendedorismo e dessa transformação que as empresas, as agências de propaganda estão passando, devia estar sendo muito mais treinada do que está aqui. Acho que, inclusive, o GA tem a plataforma dele em cima disso, acho que está correto, porque tem um gap aí. Tem um gap aí e que eu acho que a gente tinha que prestar muito mais atenção, porque, se em cinco anos a gente não está mais apto, você imagina ficar dez anos sem ter se reciclado? Você imagina eu, quando fui me preparar para ser presidente da agência, eu fui fazer um curso de três anos fora e eu percebi que muitas das coisas que eu fazia empiricamente tinha um cara que era PHD disso. Então, quer dizer, a gente fazia lá... Nós fazíamos negociação a vida inteira. Porra, eu fiquei diante de um cara que era PHD em negociação. O que esse cara conseguiu aportar para mim em três anos que eu fui para estudar lá em Harvard, passando três semanas por ano, foi mais do que eu aprendi a minha vida inteira em termos de negociação. Tinha uma PHD de inovação, tinha uma PHD de gestão, que, no nosso caso, por exemplo, a gente tinha que ser fera de gestão. Fera de gestão. Porque eu fico ouvindo coisas do tipo eu não quero mais contratar atendimento na agência, eu quero gerente de projeto. Eu falo, cara, mas... Deveria ser a mesma coisa. O que é o atendimento se não um gestor de projetos? Se a gente não for gestor de projeto, vai para casa. Vai para casa. Porque aqui tudo bem, empreender é bonito, é atitude, mas se o cara não for um gestor, ele não tiver a mínima noção de o que é montar um projeto, de como coordenar as pessoas desse projeto, não vai fazer outra coisa. Só que a gente também não pode só cobrir. A gente tem que ajudar. E acho que a gente está ajudando muito pouco. Acho que o GA acertou na plataforma quando ele nasceu focado em gestão. A gente apoia, leva os executivos nossos para os cursos do GA. Os feedbacks são excelentes, mas acho que a gente faz coisas ainda de um jeito muito desorganizado. Faz, mas desorganizado. o bom é que a gente está tendo essa catarsis aqui. Estamos todos aqui assumindo. E é bem real. E se você vê qualquer pesquisa que você faz com o colaborador, muitas vezes ele trocaria, eventualmente, até aumentos por capacitação contínua, por feedbacks mais claros. Então, volta essa discussão do papel de recursos humanos e a gente realmente se profissionalizar e deixar de ser um agregado de grandes ideias, de grandes campanhas para gerir negócio. Isso aqui é um negócio e que gerencia pessoas que são pessoas que têm enormes inseguranças, porque, afinal, todo dia tem uma novidade, o Google lança algo novo, o Facebook... Todo dia muda a tecnologia e a gente tem uma série de clientes que ficam contratando aquela molecada também. A molecada chega na reunião e fica cagando regra. E a gente fala quem é esse novo cara do cliente? Ah, é a nova ali. E ela fala mais que os CMOs. Eu falo assim, calma, mas onde foi parar o poder aqui? Onde eu olho? E isso traz pressão para a gente também nessa relação com o cliente. Então, acho que a gente tem olhado muito para essa questão do RH, como o Márcio falou, e tem muito por fazer. Muito por fazer, essa questão de capacitação. Acho que talvez seja o maior lacuna dessa indústria para a revolução que ela precisa passar. Bacana. Acho que só de a gente chegar a essa conclusão de todos os tipos de agência é muito bom para todo mundo. Só, Celina, só fazer um parênteses, desculpa. Eu acho que a gente está em um lugar aqui, o Google, por exemplo, para mim é referência em termos de gestão de gente, contratação. Eu pude passar algumas vezes no Google, lá fora tem a sexta-feira que eles fazem, toda sexta-feira eles juntam o Google inteiro em uma sala para alinhar todo mundo. Quer dizer, porque quando a gente fala, está falando de gestão de gente, capacitação, capacitação não é só curso fora, é capacitação também de você conseguir passar para quem está trabalhando para você qual é a direção que você está indo, qual o DNA da empresa que esse cara está lá passando. Hoje todos os caras estão. Qual é o teu propósito? O treinamento passa por aí também. O treinamento passa por você explicar aonde você, que está sentado aqui, está trabalhando, qual é o princípio dessa empresa, como ela foi fundada, o que te faz ter sucesso aqui e o que te faz fracassar aqui. Muitas vezes nem isso a gente fala claramente para as pessoas da empresa. Então, eu acho que a gente tem bons exemplos aqui. O Google, por exemplo, é um deles. Eu recomendo o livro Como o Google Funciona, que é fantástico, porque fala exatamente na visão de dois caras que eram outsiders do Google, que foram contratados, um para ser o chefe de desenvolvimento de produtos e outro para ser o CEO. Como que eles entraram em uma empresa em que, inclusive, tinham dois fundadores e que eles também faziam tudo de um jeito empírico e como que eles transformaram essa cultura desses dois caras em uma coisa que tem uma equação e que essa equação de valores é dividida com uma empresa que crescia exponencialmente. Então, eu acho que a gente tem, aí nessa área, um mundo para fazer. Está ótimo. E a última coisa, depois eu até abro aqui para... Ainda tem tempo? Porque aqui está errado. É o seguinte, vocês continuam... Eu queria saber como vocês encaram ainda esse departamento de atendimento que vocês estão falando de ser empreendedor, de ter coragem, de ser a pessoa que consegue agregar todo mundo e tal, frente a isso que cada vez mais vai ter que trabalhar em célula mesmo. Então, essa coisa de não ser ele o dono da ideia, não interessa. Saiu daquela sala, é a melhor ideia, é daquela agência, é daquele cliente, é para todo mundo. Então, como vocês veem isso e o que vocês poderiam dar hoje de dica de uma pessoa ou que está começando ou que está se capacitando ou melhorando, de o que ela, de fato, tem que fazer? Ela continua sendo a capitã, morre lá de todos? Quer dizer, se não saía a campanha naquele dia ou a ideia ou o projeto de dividir com o cliente é o atendimento ou porque ele não soube fazer da melhor forma que aquela célula como um todo trabalhasse? Ou vocês estão conseguindo ver que isso já é uma coisa mais de uma agência como um todo? Como vocês veem o departamento de atendimento atuando aí? Eu vou falar por mim, mas eu estou nesse mundo há três anos. Essa galera aqui tem mais experiência que eu. mas a nossa agência é uma agência de pequeno porte, 110 funcionários. Talvez... Não? Obrigada. Mas o que aconteceu recentemente, que dá para contar? Foi um ano diferente para a gente que fez com que o atendimento se transformasse. Olha que legal. Essa galera, a Carol, liderando aqui, ganhou um monte de coisa. A gente ganhou no começo do ano a Havaianas, então a Almap faz todo o projeto. Eu estou contando tudo isso para dizer como é que a gente está tratando, como é que o atendimento está se relacionando com isso, como é que o time de negócio está transformando. Isso global. Então, você imagina você trazer tudo isso para dentro de uma agência, 110 pessoas, montar um núcleo e transformar. Se a pessoa não for agregadora, se ela não sentar na mesa com todo mundo, e é óbvio que ela se irrita, ela tem vontade de jogar alguém lá de cima, às vezes. Faz parte do jogo. Mas a capacidade de somar e puxar as pontas, acho que é uma coisa que a gente está conseguindo fazer com erros e acertos. mas acho que não deve ser só a responsabilidade do time de atendimento, a gente tem que se encontrar no meio do caminho. Eu acho que é isso, a nossa responsabilidade, é não jogar para o time de negócio, vai lá e faz. A gente tem que fazer com que todas as áreas se encontrem no meio do caminho para ser um win-win situation. Porque não dá para se apontar o dedo, olha lá. Não, gente, fizemos junto, erramos junto. E acertamos junto. Eu tenho uma convicção. Eu não acredito mais em departamento. Para mim, isso já era. O que eu acredito é em projetos, missões, e você colocar um grupo de pessoas com skills diferentes, e você ter a capacidade de editar direito essas pessoas, aí sim, acho que vai fazer a diferença as empresas conseguirem editar direito esse perfil que vai cuidar de cada um dos projetos. Vão ser as empresas vencedoras, está certo? E tem um perfil que vai trabalhar nesse projeto que é um perfil agregador, que é um perfil de liderança. De novo, não importa se o cara é assistente, se o cara é supervisor, gerente, diretor, tem perfil de liderança do projeto. Sabe o trabalho de faculdade que tem aquele cara que faz o trabalho acontecer? Sabe? Que está com o caderno debaixo do braço, e fala assim, não, 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 senta aqui, é tal hora, não terminou, não, você volta de... Sabe? Que tem, tem. Esse é o papel nosso, está certo? Esse é o skill daquele grupo que está ali, porque também no grupo de faculdade não tem departamento, é um grupo. Então, acho que, eu não acredito mais, inclusive, na nossa empresa aqui, a gente já está caminhando com isso, e no ano que vem a gente vai implodir de vez os departamentos. Então, a gente vai montar várias Áfricas, vão ter a África do Itaú, a África da BRF, a África... Porque a gente tem clientes que têm porte disso, depois vai ter a África que vai receber mais de um cliente, mas vão ser pessoas que vão estar agregadas, evidentemente que essas pessoas vão ter líderes, está certo? Que vão coordenar o trabalho delas, e nessas pessoas... Esse líder pode ser um profissional... Não, não. Os líderes serão do atendimento, do negócio. Eu acredito nisso. Isso eu acredito. Porque, se não, gente, vão para casa. Aliás, eu só acredito nisso. Também acredito. Não, gente, vão para casa. Esse negócio de, não, nessa célula aqui, o cara da criação vai ser o líder. Não, peraí. Não, vai dar. Não, peraí. Não, não. Não, eu não acredito, cara. Na boa. Eu não acredito. Aí pega o nosso papel e joga fora. Com certeza. Não, desculpa. Ah, não. Aqui nessa célula vai ser o cara do planejamento. Tem até uma agência no nosso grupo que o cara faz isso. Tem uma que é o... Ele acredita nisso. Eu não acredito, cara, porque eu sou o atendimento. Eu sou CEO já há oito anos, mas eu sou o contato. E eu sei que parte do que acontece na agência é porque a gente vai lá... Sabe filme que tem no final e escreve assim Produtor Executivo, tem o nome do cara? Somos nós. Está certo? Você pode até ter um filme que, como agora nasce uma estrela, você tem lá, o cara fez tudo. E ainda mesmo, eu acho o cara mais lindo do mundo, eu fui no cinema com ela e fiquei vendo ela babar pelo cara. O Bradley Cooper é o ator principal, é o produtor executivo, é o diretor, mas tudo bem, é um ponto fora da curva. Fala francês. Eu vou te falar, foi uma dureza aquele filme, ficar lá do lado da minha mulher, lá vendo aquele troço. Mas, tirando brincadeira, tem o produtor executivo do business chamado Propaganda que tem que ser nós. E se você deixou na sua célula um cara da criação liderar, é porque você não está cumprindo o seu papel direito. Alguma coisa está errada. Então, assim, é como eu vejo. Se a gente não estiver preparado para isso, estamos perdendo. Eu acho que a soma de tudo isso, é um skill que a gente fala pouco na nossa indústria, que é a questão da inteligência emocional. Porque você fazer a célula andar no tempo que a gente está falando aqui, entendendo todas as aflições que tem o criativo, que tem o planejador, que tem o cara do RTV, que tem o cara da mídia, e conseguir fazer cada uma a linguagem. Porque não é bater bumbo ali que você vai fazer o criativo ou fazer a sua criação instantaneamente. Vamos lá! Agora! Fudeu! Acabou a reunião. Tem um quê? Acho que talvez essa é a skill que a gente nunca foi treinado na faculdade, que a gente nunca foi treinado formalmente, a gente é treinado tecnicamente. A gente não é treinado, vamos saber de negócio, vamos nos informar, mas tem uma skill que talvez seja a skill que eu mais invisto pessoalmente. Eu. É a questão emocional. Sem dúvida. Porque na hora que você erra o tom, acabou a reunião. Você perde o trabalho. Acabou a reunião. Você tem um atendimento que espana toda hora e está lascado, não é? Que chega desesperado falando mal do cliente e pronto, você não tira nada. As DRs que existem para fazer essa equação funcionar são enormes. E é uma das coisas que a gente mais investe tempo. É equalizar esse ruído. Porque esse ruído é diário. Diário. Então, você vai e fala olha, vamos escutar um pouco mais o lado dela, vamos escutar o lado dele. Então, você fica ali praticamente o tempo inteiro porque a máquina vai ter que andar sozinha. Os líderes, seja o diretor, seja o vice-presidente de criação, seja eu, seja o Fábio, a gente está aqui para fazer o... quase trabalhar nessa skill do atendimento. O atendimento é o líder dessa skill. Porque achar que as outras áreas têm que ter esse skill é puxar um pouco a corda. Peraí, além de ser um gênio criativo, você vai doer, vai ter que estar preparado para tomar pancada. Não. Então, eu queria muito dizer isso para vocês. Pensem muito na forma, pensem muito em como comunicar, como mover a máquina. Você já tem o skill da venda, que isso já é natureza nossa. O Márcio falou, vai para casa. Vender é o que fazemos. Eu brinco, todo mundo vende. Mas tem um lado agora de persuasão interna, tem um lado agora de persuasão para, cara, vamos lá, eu sei que vamos varar um pouco o horário, eu sei que é chato, mas temos o que fazer. Então, tem esse lado de persuasão que está muito mais ligado à skill emocional, isso é difícil para caramba. porque, no fundo, você quer mandar todo mundo para aquele lugar e falar que tem que fazer, caramba, para não usar outro. E não é assim. Então, eu queria só deixar esse recado para vocês. Perfeito. Super obrigada. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer para os nossos CEOs aqui. Tem uma pessoa lá. Tem alguém ali. Seria legal dar um microfone para ela. Está levando. Isso é o microfone. Gente. Nossa senhora, eu vou te falar. É muito chique, o Google. Você está poderosa agora, hein? Eu estou quase sentando aí para começar a desabafar com vocês, na verdade. Se apresenta para a gente seu nome e onde você está. Eu sou a Annelise, eu sou da FB, sou gerente de atendimento lá. Na verdade, eu queria fazer dois desabafos barra, enfim, trocar aqui, já que a gente está também abrindo espaço para isso. Só não joga esse cubo em cima da gente, hein? Não vou, até porque eu estou gostando de me ouvir. Você vai ver como não te abraçar. É. Duas coisas, na verdade. Uma que é, eu passei por agências muito tradicionais. E como tal, a gente tinha em algumas, por exemplo, a criação era que, querendo ou não, mandava no business. Ou outra mídia que, querendo ou não, mandava no business. E era muito difícil o atendimento efetivamente poder dar o palpite dele e conduzir. Porque tinha uma questão não só egóica, que a gente já sabe, mas também do negócio da agência que não deixava o atendimento liderar. Tipo, não, é, realmente faz sentido, mas assim, a gente, né, esse pacote de patrocínio, né? Assim, não tão explícito, mas estou abrindo o coração. Ninguém pode estar fazendo live, hein, gente? Tá? Emprego. Mas acho que você está ao vivo, hein? Eu estou ao vivo, mãe, Globo. É, mas tinha esse lado, assim, eu sentia muito essa dificuldade. E na FBIS eu encontrei realmente um lugar que eu podia liderar. Porque essa questão de você chegar para o criativo e falar, cara, está lindo, mas não atende o briefing. Por que não atende o briefing? E isso, não, mas está lindo, está foda, isso aqui é prêmio. Você fala, gente, não. Então, assim, eu acho que também as agências, eu hoje estou na FBIS, não sei como estão as mais tradicionais, mas elas têm um desafio gigantesco de realmente dar espaço para o atendimento. De realmente, eu não sei se é uma visão de negócio, né, faturamento da agência, como a gente paga as nossas contas, mas eu acho que na prática falta muito isso. E acho que, de repente, até o nome atendimento nos coloca nessa caixinha, que coloca como assim, eu atendo o telefone, eu atendo o cliente, não sou atendimento, eu sou a líder do negócio. Então, acho que tem, na verdade, esse desabafo para fazer. E se você quer, não sei se alguém quer falar alguma coisa, se eu for fazer uma segunda. O exemplo que você deu aí, ela jogou a bomba e saiu. Independente de agência, independente de agência, mas acho que é essa atitude que você falou, olha, o briefing não é essa, a ideia pode ser maravilhosa. Para mim, isso é um bom atendimento. Aqui, em Marte, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Recife, em Londres, para mim, esse é o papel do atendimento. E eu vou te falar, eu, quando entrei na Demi9, vou dar um exemplo pessoal, a Celina estava lá, eu ganhei a confiança de um dos maiores criativos da história desse país aqui, um dia que ele me apresentou um negócio e eu tinha acabado de entrar na agência e falei, não é nada disso, todo mundo ficou branco, e ele olhou para mim e falou, gostei de você. Acho que, cara, o que você acabou de falar é o que a gente tem que brigar, independente de que agência você está. Se o briefing está errado, meu amigo, perca o emprego, mas não perca a conta, porque não vai cair no seu colo. Está certo? Então, assim, o atendimento tem que ser ouvido. E acho que cabe de cada um, desculpa, acho que cabe de cada um fazer ser ouvido, porque também, você falou muito bem, não vai ser só no grito. Está errado por quê? Porra, mas aí você tem que estar super embasado, porque também não tem ninguém bobo. Se você falar, olha, o briefing não é esse por causa disso, 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 aí você vender os seus pontos e o cara perceber que você sabe do negócio, mas 40 vezes mais do que ele, por isso que está dizendo aquilo, você está fazendo o seu papel de atendimento, entendeu? Brilhantemente. Brilhantemente. Eu ia só dizer que eu acho que a gente pode olhar os últimos dois ou três anos a mudança no comando das agências. Eu acho que muito dessa mudança é porque, para o negócio, é importante que tenha uma pessoa de negócio acima. Então, aquela coisa, não sei se foi isso que você falou, mas aquele criativo super poderoso que estava lá em cima, que só pensava no grande prêmio, ele não tem mais esse protagonismo lá em cima. O negócio está em uma velocidade, o cliente está tão presente e, no dia a dia, o time do negócio estrangula ele. Então, acho que mudou muito a postura. Não sei como é que é. Aqui, acho que está todo mundo vendo. Não existe mais isso, senão você vai perder a conta, aquela coisa. É, mas eu achei bacana a sua colocação porque todo mundo já passou por essa situação. Todo mundo aqui já viveu isso. Então, você não está... E eu não sei te dizer, eu acho que o Márcio representando a África, eu fico feliz de ouvir isso dele, mas eu não sei se todas estão no ritmo que a África está. Então, eu fico feliz e acho bacana porque é bom para a indústria, é bom para o nosso negócio, porque não é essa agência que tem que prosperar. Todos nós temos que prosperarmos. Tem espaço para todo mundo. mas eu sinto, eu sei exatamente o que você está falando. Eu acho que... E eu apoio 100% o que ele está dizendo. Eu prefiro que a gente perca o emprego, mas não perca a conta. Porque eu acho que é o comodismo e a era... Sempre foi assim que faz a gente perder a conta. É a falta de tesão em brigar com a estrutura que faz a gente perder a conta. E eu te garanto, se você for para uma entrevista e contar essa tua história, óbvio, dentro de um envelope, de um celofane, pelo menos eu vou escutar com muito carinho. Entendeu? Outra pergunta, barra de abafo. Vai. Não, a gente só está rindo aqui. Me ama. O que acontece? Hoje, acho que todo mundo sabe que a remuneração das agências está mais delicada. Clientes com menos dinheiro, Cris... Delicada, você está sendo gentil. Ela está sendo delicada. Ela está sendo muito delicada. Delicada, está sendo você. Fudeu. Está difícil. Mas quem você acha que a gente ganha muito ainda? Então, as equipes estão, acho que em todos os departamentos, cada vez também mais enxutas. E, somado a isso, todo esse processo das agências, para a gente conseguir realmente liderar o projeto, tirar do papel e falar vamos fazer e foda-se, é muito difícil. Só que, assim, eu sou da época que trabalhava, sigo trabalhando 12 horas por dia para conseguir fazer essas coisas. mas a geração de hoje, que tem os 18, 20 anos, não topam isso. Então, assim, como fazer isso? Sendo que eu tenho menos pessoas, eu tenho processos que estamos melhorando, mas ainda tem muito a melhorar. Então, como conseguir motivar a pessoa, fazer com que ela realmente saia da caixinha, coloque esses planos todos de pé, lidere o projeto, sendo que a gente tem agora uma mão de obra que não está mais disposta. Eu acho que não é só uma questão de tesão, eles têm tesão, mas eles colocam a qualidade de vida num patamar que a gente nunca pôde colocar, talvez. Não sei se era poder ou não. Mas acho que isso é difícil, assim. Eu começo a ver, isso me dá um pouco de desespero, de como fazer isso. Porque as ferramentas estão mais insultas, estão mais curtas e o tempo agora é menor. Só complementando a sua colocação, eu estava conversando com a Celina exatamente isso agora de manhã, essa falta de comprometimento que a gente percebe nessa nova geração. Eu conheci o Márcio entrando na DEM9 e a Celina e tal. A gente tinha um compromisso de entregar um trabalho, você não ia para casa dormir se você não tivesse entregado aqui. E hoje eu percebo isso nitidamente, uma falta de comprometimento mesmo. Ah, se não for aqui, vai ser em outro lugar. Eu acho que isso complementa um pouco do que você está colocando. É, eu vou, né? Eu tenho um pouco disso. Acho que você quer complementar o local. Passa o quadrado para ela, hein? Agora eu estava lá, eu vou passar para a gente, passa um fio aí. É que eu acho. É muito fio. Eu acho que está sendo uma grande terapia de grupo aqui. Fala mais perto, Dô. Eu acho que está sendo uma terapia de grupo. Eu estou me sentindo muito analisada, estou feliz em estar escutando isso tudo. Eu saí de agência há quatro meses, mas continuo participando do GA porque eu sou diretora de contas, mas no corporativo agora. E, sobre esse ponto, eu acho que é um meio do caminho. Não acho que é falta de comprometimento, mas eu acho que as agências, elas passam, elas extrapolam às vezes. A gente tem várias pessoas em outros países, né? Que têm uma cultura de trabalho muito mais pesada do que a nossa, se suicidando por causa das horas trabalhadas. A gente tem uma falta de remuneração na agência que não é condizente com a expectativa do cliente e da própria agência de entrega. Então, eu acho que tem que ser repensado também a questão de qualidade de vida. Sou completamente a favor do comprometimento. Se vou entregar, vou entregar. Mas também, como que pode existir um equilíbrio maior para que essa geração também queira fazer acontecer dentro da agência hoje em dia? Porque aquelas campanhas, elas me arrepiam da cabeça ao pé. Saber que tem gente que faz aquilo ali, que cria e que participa, que se envolve no projeto. Mas qual que é o retorno pró-profissional? E aí tem essa questão do equilíbrio emocional. Isso também não é incentivado. Eu nunca tive um gestor que falou para mim, olha, você tem que ter equilíbrio emocional para gerir esse projeto. Você trabalha com muitas pessoas diferentes. Você tem que fazer todo mundo se envolver. Então, assim, como que a gente vai conseguir esse skill, toda essa dedicação? Com que base? Com que apoio? Acho que a gente volta um pouco na necessidade de capacitação, da URH de verdade e tudo mais. Acho que vocês abordaram uns 50, 60 pontos que a gente pode ficar falando aqui a tarde inteira e até já vieram falar aqui que a gente tem que encerrar. Só para não deixar esse desabafo, eu acho que sem comentário, porque não existe uma resposta para ele, existem comentários e percepções. Eu, que já estou na minha terceira década trabalhando em propaganda, são décadas completamente diferentes. O que era uma coisa que era valorizada na década de 90, hoje em dia é assédio. Assédio moral, você fazer uma pessoa trabalhar mais do que o tempo dela que ela precisa. A gente precisa realmente, como a gente falou aqui, não são só as ideias que têm que estar conectadas com a realidade. Os comportamentos das empresas também têm que estar ligados, conectados com a realidade. A realidade, graças a Deus, mudou. Porque é uma realidade que preserva mais o lado humano. A gente está indo para uma direção correta. E eu acho que isso, por um lado, é muito bom, porque a gente tem a capacidade de estar falando com pessoas que têm uma vida fora do ambiente de trabalho. E isso é muito bom, porque elas voltam muito oxigenadas. Acho que a gente sofreu muito quando a gente tinha pessoas que passavam muito tempo dentro da agência. Essas pessoas voltavam praticamente uma laranja chupada. Elas não tinham tempo de se reenergizar. Elas não tinham tempo... Nós somos publicitários. A gente tem que estar ligado no que está acontecendo com o mundo, nas referências. A gente precisa viver o mundo. Então, acho que, nesse sentido, a direção que a gente está indo e eu acho que respeita muito mais isso. E, Zé, acho que a gente tem que aprender a lidar com isso. Nós, que vivemos de outra geração, a gente tem que olhar o lado bom dessa história toda. E, evidentemente, a gente vai conseguir identificar como a gente sempre fez. Vão ter as pessoas que vão estar mais inspiradas com o ambiente da agência, com os desafios da agência, com a cultura da agência, e essas vão se preservar dentro da agência, e pessoas que não. acho que isso acontecia na nossa época, quando a gente tinha 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, que é o que essa turma tem. E está acontecendo com eles agora também. Você vai conseguir identificar algumas dessas pessoas. Agora, as regras do jogo estão diferentes. E passa... Como a gente vai conseguir fazer o que a gente fazia com menos horas dentro da agência? Passa por uma coisa que a gente também fez muito mal no passado, que é a gestão da agência como negócio. Os publicitários foram muito perdulários, e nós estamos pagando a conta agora, de gerir a agência de um jeito que nem estivesse gerindo uma padaria. E uma agência não é uma padaria. Uma agência é uma empresa. Então, acho que a gente também, por um lado, se por um lado a gente tem que fazer mais com menos, por outro, acho que em termos de gestão, a gente tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem também muito valor para agregar nisso. Então, acho que a composição dessas coisas vai poder criar uma cultura empresarial dentro de agência de propaganda é nova. Ela não é melhor nem pior, ela é nova, ela é contemporânea, ela está lendo o Sinal dos Tempos. Nós vamos acabar aqui. E eu vou só adicionar um ponto que é um ponto que a gente acabou não tocando, que é o lado do assédio do cliente. A gente tem um outro problema muito grave, que é a gente está tendo que se organizar, a gente tem que melhorar, a gente está fazendo tudo isso, e a gente tem muito cliente assediador, descaradamente assediador. Olha, se você não fizer, alguém faz. É, assediador financeiro, assediador moral. É moral, e nós, o atendimento, parece que a gente é analista do cara. O cara acordou, brigou com a mulher, liga para você, e você fala assim, nossa, o que foi que aconteceu agora? Que porra! Estava tudo bem. Estava tudo bem ontem, a gente não era a melhor agência do mundo, agora a gente é uma merda. Então, eu acho que tem um outro processo que nós, como organização, como grupo, temos que passar, que é, nós estamos melhorando, mas você, cliente, tem que nos respeitar. Isso aqui é uma relação de valor, onde nós somos sócios, iguais. E não você vai me tratar como a sua empregada, desculpe o termo errado, estou sendo péssimo, mas é só, eu não sou aqui o seu fornecedor, eu sou o seu sócio. Vamos até discutir remuneração nova, modelos de remuneração novas, mas vamos nos tratar como iguais. Eu acho que tem uma segunda fronteira, que é a fronteira do cliente, que a gente não conseguiu abordar e, quem sabe, a gente possa abordar no futuro. Muito obrigada. Eu achei que não ia dar, não é? Passamos. Aplausos. 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 Tchau.